Fala galera do meu canal, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês hoje e o vídeo de hoje a gente vai levar os cabritos para casa e vamos lá, pegar essa daqui aí gente, a chuva chegou esse capim já está tudo sendo verde olha como é que o capim já está já está até brejo porque a chuva, o outro de lá, a chuva, dá selo vamos lá pegar a outra fica bonitinho, está tudo aí olha o bezerro como está já cada vez ficando melhor essa daqui está até soca a barriga dela deve estar quase torando a barriga gente como é que está grande olha aí vamos embora vou ter que dar uma volta para lá com o bezerro, não aguento pular o córrego porque ali tem um córrego e o córrego é grande vamos lá olha aqui gente, o cabrinho está aqui vamos lá e vamos andando vamos top, 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 top top, top top, top, top top, top, top ai gente, ela já está indo nós tivemos de pau, sabe que a gente passou perto da vina e vamos andando ai gente, o bezerro que está me fez comigo e o bezerro que está aqui e o bezerro que está aqui e o bezerro que está aqui vamos andando que vocês vai ver no papo vamos lá top, 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 top top, top, top olha o córrego que está aqui vamos ver ele pulando vamos pular aqui tudo é breve tem uma barra tem uma barra eles aqui para eles comigo vamos pular tchau, tchau, tchau tchau, tchau ai a cabrinha ela fez dois meses já que está prenhada não demora não, olha os peitinhos como é que está cheio acho que está secando o leite vamos embora vamos, vamos tchau, 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 tchau tchau, tchau vem, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau Ele é muito mole, não gosta de andar não. Olha esse calabrião aqui, aqui está bonito. Um monte de fuzinho aqui. Olha que algum bicho andou com ele. A gente, na hora que vai lá na entrada, eu volto com vocês. Aí galera, chegamos aqui no Capinha, como é que você está comendo? Que gosto, tem o bezerro. Ele chama esse aqui de Capinha Angola. Mas eu não sei que Capinha Angola, eu gosto de fazer ninho nele. Mas, cada lugar tem um nome. Vamos ir andando. A gente está chegando na estrada. O sol está quente hoje. Tchau, tchau, tchau. Vem, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem, vem, vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. ai gente vamos embora, não precisa de pausar porque chegou uma aí pra conversar com semana que vem vai sair o vídeo de nós andando repasso no boi, vai andar no boi, vocês comentem até a esquerda, olha os 3 coringas tudo junto, sorte que a gente está um pouco em casa, daqui a pouco troca, se estiver no curral eu volto que eu vou ter que trocar o bezerro que ele está aí gente, vamos descer, já chegamos cá em casa já, pode passar, vou fechar a porteira, pulou nossos burros e vai embora, vamos descer, vamos ver se vocês vão brincar a chuva começou a atingir aqui essa noite todo mundo doido para entrar, tem que segurar isso entra o metro antes entra, entra, entra vai a enxurrada a enxurrada entrou aqui dentro e jogou um monte de barra aqui, fez uma bagunça aqui olha o pretinho, ele está grande esse daqui eu vou prender ele esse daqui eu vou prender ele, porque amanhã eu vou tirar o tamanho dele para nós, isso vai ser boa de leite olha o tamanhozinho vou prender e eu vou amarrar ele como é que ele está grande e galera o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, não se esquece de se inscrever e semana que vem nós temos outro vídeo, tchau tchau